Você acabou especializando em supermercado? Porque hoje você é especialista em supermercado, né? Sim. Na contabilidade, no caso. Então, através do Martins, né? Quando eu saí do Martins, quando eu pedi demissão do Martins, né? Quando eu pedi demissão do Martins, eles... O filho do Martinsinho, que é filho do Soler, falou assim, não, você ficou doido? Você vai pedir demissão do Martins aqui? Você ficou doido. Não, aí... Porque a minha vida, né? Eu sempre fui um cara muito inquieto. Eu pedi demissão do Martins para administrar um hospital. Olha só, né? Loucura. E aí, por quê? Porque para mim era novo, era algo interessante, e eu ia administrar um hospital. Cara, eu não ia ser um contador só. Eu ia ser algo a mais, né? E aí o Martinsinho perguntou assim, quanto você vai ganhar lá? Eu falei, não, não vou te falar. Por que você não vai me falar? Cara, se eu te falar, você vai querer cobrir oferta. Eu já dei minha palavra que ia, e agora eu tenho que ir. Você pode oferecer cinco vezes mais que eu ganho, mas eu já dei minha palavra, eu tenho que ir. Cara, essa conversa com ele, hoje onde ele me vê, me cumprimenta. Porque ficou marcado para o cara. O cara é... Só palavra. Palavra, né? E eu acho que isso é importante hoje em dia, né? Sempre foi isso. Nunca foi diferente, não. O homem tem que ter palavra, né? E aí, aí eu falei, não, então você vai dar... Então, Fábio, quando você puder, eu queria que você desse consultoria para clientes nossos, da Rede Smart, né? E aí, quando eu perdi o emprego, aí eu voltei para o Grupo Algar, saí do hospital, voltei para o Grupo Algar, depois fui andando embora. E aí, eu bati na porta lá do Martins. Oh, estou dando... Não, então... Nossa, Fábão, tal, tal. Você vai dar consultoria para nós aqui, então? Aí me deram algumas lojas para dar consultoria, da Rede Smart. E aí, eu fui dar consultoria e eu gostei do negócio, né? Que eu já... Meu pai já teve loja, tal. Então, assim, foi bem bacana. Aí descobri uma... A minha primeira empresa, né? Que é essa de revisão tributária. Eu dei ideia quando eu fiz as primeiras consultorias em supermercado. Que eu vi que a parte tributária era muito deixada de lado. O cara pagava imposto a maior, sem saber. Aí eu comecei a entrar nessa área de varejo. Paga mesmo. O cara do supermercado, quando ele não sabe, está pagando mais. Cara, todo... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo do varejo paga imposto errado. Todo mundo. Não existe aquele que paga tudo certinho. Como assim, Fábio? Porque uma loja, um supermercado, tem 5 mil itens, 10 mil itens. Todos eles têm um código tributário. Então, a pessoa que cadastra produto, cadastra errado. Porque não tem uma consulta sadia. O cara não conhece tanta tributação. Então, cadastra de qualquer jeito. Então, o meu trabalho é fazer que esse cadastro fique certo. Mas, mesmo assim, eu também erro. Nossa. Aí, quando eu cadastro certo, o contador daquele supermercado tem que separar os produtos monofásicos. Que é água, cerveja, refrigerante, escova de dente. Porque sobre os produtos monofásicos, você não paga PIS e COFINS. O que é um produto monofásico? O produto monofásico é aquele produto monofásico. Única fase. É uma fase única. É quando a indústria já paga o PIS e a COFINS para toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia. Então, a indústria pagou o PIS e a COFINS. Então, o atacadista não tem que pagar e o varejo não tem que pagar. Se eu cadastrar aquele produto na minha loja como tributado, eu vou pagar imposto sobre ele, não precisava pagar. Isso tanto faz ser simples, real, presumido? Tanto faz. É a mesma coisa. Qualquer varejo, desde... Ou só supermercado? Não, qualquer varejo. Material de construção também tem isso aí? Tem também. Farmácia tem demais. Sério? Medicamento tem demais. Farmácia... A maioria dos produtos lá são monofásicos e ST de ICMS. Então, o ICMS de uma farmácia e um PIS e COFINS é pouquinho. Porque são poucos produtos que pagam. A maioria é monofásico ou é substituição tributária de ICMS. Então, assim, o cara... Aí, nessas consultorias, eu vi que o cara estava pagando, assim, 60% a mais de imposto que eu precisava. Caralho! E aí, o que eu posso fazer? Eu posso recuperar esse imposto também. Ele pagou a maior. Você consegue recuperar isso? Conseguindo recuperar também. É, mas é aquela briga, né, mano? Aí sim, se você está no certo, aí você faz a avaliação, aí você tem que pegar o valor que você comprou e o valor que você vendeu e fazer a conta lá e o valor que você pagou a maior. Aí você consegue recuperar. É tranquilo de recuperar, né? Não é tão chato assim, não. Hoje eu tenho um sisteminha que faz isso. Eu consigo hoje... Criamos um sistema que consegue avaliar isso muito rápido, né? De forma rápida, assim, só colocar um... Eu pego o XML de entrada e de saída. Sim. Que é a nota fiscal de entrada e saída. Faço o cruzamento. Eu já tenho mais de 35 milhões de itens cadastrados na minha ferramenta. Nossa! E aí eu consigo, ao longo dos anos, desde 2008, né, que eu faço esse trabalho, né? Então eu consigo avaliar isso rapidamente. Aí a gente consegue recuperar. Aquilo que eu falei, o governo sabe que você pagou errado e não te devolve dinheiro. Entendo. Você tem que pedir. Mas minha dúvida é exatamente o contrário. Ele sabe que você pagou a mais e não te devolve. Isso. Mas ele sabe quando você paga a menos, por exemplo, que você falou que às vezes a empresa... Sabe, eu te multo aí. A empresa cadastrou errado. Um outro item, né? Vamos pensar lá. 5 mil itens que você tem dentro da empresa. Tem 3 mil certinho lá, que está dentro do real. E mais tem mil ali que está errado. Aí isso aí ele enxerga. Ele enxerga que você pagou errado. Principalmente o fisco estadual. O Estado, meus amigos, a maioria dos Estados estão quebrados, né? Então ele aumentou a força. Tem muitos fiscais e eles olham, por exemplo, qual o Estado que mais autua hoje? Bahia, Goiás, Minas e São Paulo. São os Estados que mais autuam hoje. Bahia, cara, é impressionante. Sabem tudo. Goiás também pega assim. Você vendeu esse produto aqui, tal dia, você não paga o imposto desse produto aqui. Eles sabem. Porque, como você tem que informar para o fisco, ele tem software que consegue fazer esse cruzamento. Tem Estado que não tem, tá? Igual no Sul, tem alguns Estados no Sul, Santa Catarina, por exemplo, Rio Grande do Sul, que não tem um software bacana igual os outros Estados têm, para fazer esse batimento, né? São Paulo também pega. Agora, a parte federal, a parte federal, como não tem muito fiscal, né? Passa, muita coisa passa batida. Eu tenho certeza. Muita coisa passa batida. Não pega todo mundo, não.